Bom, há muito tempo eu vejo uns vídeos aí falando que o Roblox vai acabar, o Roblox terminando e eu vou falar aqui pra vocês um pouco sobre esse assunto e da minha opinião. Então, aproveita e já se inscreve nesse canal se você não for inscrito, deixa o like nesse vídeo e bora pro vídeo, vai! Bom, se você pesquisar aí pelo YouTube, né, você vai ver que é bem recorrente o vídeo de Roblox estar terminando, o Roblox estar morrendo, 5 motivos pelo Roblox estar acabando e etc, etc, etc. Bom, acaba acontecendo bastante isso e não tem só vídeos assim, né, tem bastante vídeos também sobre jogos que morreram no Roblox e etc. Mas, bom, eu acredito que o Roblox não está morrendo, tá bom? Porque tem alguns motivos bem óbvios. Um dos motivos, é claro, o Roblox passar e continuar lucrando bilhões e bilhões todos os anos e o seu valor sempre está aumentando, né? E também, né, com o passar dos anos, os jogadores gastam mais e mais dinheiro com o Roblox, então fica meio difícil ele estar morrendo. O valor de mercado do Roblox também é muito alto, chegando a valer 45 bilhões, então acho que é meio impossível o Roblox estar morrendo, né, é quase impossível assim. Bom, aí você vai olhar alguns motivos, alguns motivos é que não tem novos jogos, jogos inovadores, mas isso não é muito que está no controle do Roblox. Até porque, com a ferramenta do Roblox de criar jogos, você pode criar o jogo que você quiser. E esse negócio de, ai, não tem novos jogos no Roblox, sei lá o que... Bom, aí vai de cada um, né, se você quiser criar só jogo de anime, não tem como o Roblox te obrigar a você criar só jogo de anime ou qualquer outro jogo, só porque tem muito jogo de anime, você não pode mais criar jogo de anime, porque o Roblox, ele já se denomina como uma experiência, ou seja, você pode criar o jogo que você quiser e a gente não vai interferir em nada, portanto, que ela siga as regras da plataforma. Tem alguns outros motivos, tipo, o Roblox mudou muito daqui do ano e tal pra esse ano aqui, e bom, acho que se fosse uns anos atrás, se fosse em 2007, seria mais propício o Roblox falir em 2007 do que em 2020, até porque o Roblox lucra muito, muito e muito, e começou a ter muito mais parcerias agora, em 2021, do que em 2017 e 2016, tendo mais eventos patrocinados. Então, não, eu não acho que o Roblox está morrendo e dificilmente vai morrer daqui pra frente. Só se acontecer alguma besteira enorme, só se gastarem todo o dinheiro com coisa inútil, ou o Roblox, sei lá, quebrar de repente. Mas eu acho que isso é bem impossível, mas tem bastante vídeo desses na gringa e nacionalmente, o que acaba até me preocupando um pouco, porque acaba até sendo uma fonte de desinformação, entre aspas, porque o Roblox, ele não vai acabar, ele não tá nem perto de acabar. E eu acredito que tem muita gente que vê isso e não clica no vídeo e acaba ficando desesperado, achando que ele vai gastar dinheiro à toa, ou que gastou o gift card à toa, sendo que não, o Roblox, ele não vai acabar, ele não tá nem perto de acabar, ou de terminar, ou de encerrar as atividades, ou qualquer outra coisa. E se você tiver alguma dúvida aí se o Roblox vai acabar ou não, só dá uma boa procurar na internet, porque tem muita página que fala sobre o Roblox que não vai acabar, e eles explicam basicamente tudo e falam sobre tudo o que tá acontecendo, sobre as mentiras, as fake news e etc. E é bastante importante pra vocês se informarem sobre isso. Bom, acreditar, não acredito em tudo que vocês veem na internet, é sério. Tudo bem que tem outros vídeos que falam que o Roblox vai acabar depois de incluir o chat de voz, sendo que é meio, não, não, não vai acabar, tá? Não vai acabar, relaxa. O Roblox não vai terminar depois de incluir o chat de voz. Mais uma opinião do pessoal que acha que o Roblox vai morrer pra eles quando incluir isso, mas isso não significa que o Roblox vai acabar, beleza? Você pode ficar totalmente tranquilo em relação a isso. Mas, basicamente o vídeo foi esse, só dar a minha opinião e explicar mais sobre. Então, valeu, falou e fui, até mais e tchau!